Amigos do Bork News, tudo bem aí com vocês? Primavera que começa nesse dia 22 de setembro de 2022, entrando ela fria, chuvosa. Nem tem cara de primavera, mas isso não é uma coisa tão rara de acontecer não, da primavera entrar fria. Mas acontece que não é coincidência. O fenômeno Laninha, de resfriamento das águas do Oceano Pacífico, está muito persistente. Já são três anos nesse Laninha, que deixa as temperaturas mais amenas aqui na região da Baixada Santista. E esse finalzinho agora de setembro, a gente tem até alguns períodos de melhoria, mas não muitos. Na média, continua friozinho e chuvoso. Outubro já melhora um pouco. Outubro, a temperatura média é um pouco mais alta, mas isso não quer dizer também que não teremos episódios de friozinho em outubro. E chuva dentro da média em outubro, que para a Baixada Santista significa que é uma boa quantidade. As chuvas começam a aumentar a partir da primavera em todo o Brasil, inclusive aqui na Baixada. Lógico. E novembro e dezembro, a média de temperatura fica um pouquinho aquém daquilo que a gente espera para os meses de primavera. Não que a gente não vá ter dias de calor. Vamos ter sim. Mas, na média, permanece, persiste o friozinho da laninha até o comecinho do verão. Tá certo, gente? Então a gente deve ficar ainda atento às doenças do inverno, oportunistas, porque essa primavera ainda é meia friazinha. Ok? Então, uma boa primavera para todos vocês. E se cuidem. Obrigado. 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 Obrigado.